A Lalema é uma empresa centenária que ela sempre investiu na geração de valor para os nossos clientes. Então o intuito que nós temos por trás do nosso trabalho é tentar gerar o máximo de valor para os nossos clientes. No nosso caso específico da Lalema Biofuse, através de leveduras de alta performance ou leveduras geneticamente multiplicadas, entregar um valor adicional para o produtor de etanol. No Brasil, no setor de biocombustível, ainda é uma empresa recente. A gente só recentemente trouxe uma levedura para o mercado brasileiro, que é uma levedura biotecnológica que entrega maior valor agregado. A gente está no estágio inicial de implementação desse produto, a gente está com alguns clientes em escala comercial. Depois de um longo desenvolvimento desse produto, esse produto foi desenvolvido em um laboratório que a gente tem nos Estados Unidos, foi trazida a tecnologia para o Brasil, a gente fez todo um processo de scale-up desse produto junto com parceiros aqui no Brasil. E hoje a gente está com esse produto comercialmente aprovado pelos órgãos reguladores e comercialmente disponível. Hoje a gente está no número de usinas e a ideia é a gente crescer nos próximos anos ainda mais. A gente está no número de usinas e a gente está no número de usinas e a gente está no número de usinas.